Hello, madames! Andei dando uma pesquisada sobre formatos legais de vídeos e achei um bem legal que se chama Maquia e Fala. Não sei se é uma tag ou se é um formato, mas enfim, achei bacana. Hoje de tarde eu tenho umas fotos pra fazer pra batô-batô e como é uma maquiagem super levinha de verão, tipo, basicamente uma maquiagem do meu dia a dia, eu resolvi fazer gravando, mas em vez de fazer só o tutorial de maquiagem, foi uma maquiagem básica, eu resolvi falar também com vocês um assunto. Eu já vi esse formato, uma que fala de assuntos, tipo, ah, sai falando qualquer coisa, mas eu já vi também de assuntos específicos, tipo um tema. E aí como no questionário que eu fiz no início do ano lá no blog, algumas meninas falaram assim, ah, eu queria que você voltasse a falar das coisas de saúde, fitness, enfim, a tag saúde de madame, porque você deu uma parada no passado e eu queria que vocês voltassem. Várias madames falaram isso e eu fiquei pensando por que que isso tinha acontecido e tal, e achei legal compartilhar isso com vocês, enquanto eu me maquio. Tomara que eu consiga, porque esse negócio de se maquiar e fazer... e falar é difícil, mas vamos lá. Gente, o que aconteceu foi o seguinte, ano passado eu fiz uma dieta direitinha, aí achei que eu já tava magra, depois dos dois primeiros meses de dieta, e fui abacalhando, a verdade é essa. E aí como eu fui abacalhando e fui fazendo, tipo assim, eu mantive os exercícios, mas eu entrei no crossfit e tudo, no final do ano, mas não mantive a dieta, e a dieta é tipo 70% do resultado. Eu fazia assim, o mínimo do esforço, quando eu queria escapar, escapava, quando eu conseguia manter a dieta eu mantinha. E com isso eu acabei dando engordadinha no final de ano, eu não cheguei a perder tudo que eu tinha conquistado, tipo ganhar tudo de novo, mas eu dei uma largada no quadril, que é meu problema, meu calo. O rosto começou a ficar redondinho de novo, isso me incomodou bastante. E aí acabou que o blog, como tudo na minha vida, refletiu muito esse momento. Quando eu tava mais disciplinada, eu tinha assuntos pra falar, quando eu tava menos disciplinada, eu esqueci e nem me dei conta de que tinha feito menos post sobre o projeto. E é, sabe, bacana, porque às vezes a gente acha que só a blogueira influencia a gente, e como blogueira eu falo que muito do que eu escrevo é pra mim também. Então quando eu tinha esse compromisso de manter o Saúde de Madame atualizado, com posts, dicas, receitas e tudo, isso me ajudava porque eu tinha que fazer coisas no meu dia a dia pra refletir em assuntos pro post. Quando eu abri mão de fazer as coisas no meu dia a dia, os assuntos do post também sumiram. Então eu faço dieta desde os 15 anos, sei lá, de todo tipo de dieta, menos essas muito loucas de dieta da sopa, dieta da lua, sei lá o quê. Mas eu já fiz vigilante do peso, já fiz dieta dessas bem fitness de frango, batata doce, suplemento, enfim. E já fiz dietas tipo de reeducação alimentar, já fiz dieta tipo reeducação alimentar, mas também pra um crescimentozinho de massa. Já fiz de tudo, e é um pouco frustrante quando a gente não consegue manter, porque é muito esforço, né? E eu passei por isso mais uma vez, eu me prometi que eu não ia fazer isso, mas eu fiz. Ah, deixa eu aproximar. Sim, aí eu me prometi que não ia mais passar por isso, mas passei, e foi por isso que eu fiquei meio mal-morada no início do ano. Mas aí, entre outras coisas também. Porque eu vi que eu não tinha conseguido cumprir o que eu tinha me prometido, e quero não voltar a engordar. Porque eu brinco que eu tenho uma anorexia ao contrário. Que eu emagreço um pouquinho, e eu já acho que eu tô magra o suficiente pra sair comendo e fazer tomar uma doida. E eu escapo muito, então às vezes eu não sento pra comer. Tipo, minhas amigas sempre falam, Ah, Martinha, você come pouco. Mas eu come pouco aqui, e daqui a uma hora de novo, e daqui a uma hora de novo, sabe? Fico escapando muito, isso é muito ruim. Porque alimentação é boa parte do resultado. E se você escapa, você acha que você não tá escapando, você se engana. E aí quando o resultado não vem, você fica sem entender. E fica, ah, mas eu me dediquei tanto, abri mão de outra coisa, e o resultado não veio. É bem chato, gente. Dieta é uma coisa chata. Mas pensar na dieta como reeducação, te permite também, às vezes, você dizer, Ah, hoje eu tô afim de comer. Vou comer. Alguma coisa que eu tô muito afim. Óbvio que não dá pra ficar afim todo dia. Porque não faz bem, sabe? Agora que eu tô fazendo o crossfit, na academia eu não levava tão a sério como eu tô tentando levar o crossfit. Eu de fato tô me esforçando pra melhorar, melhorar o tempo, aumentar as cargas da forma correta, tudo mais. Então assim, quando eu saio da dieta, pra fazer crossfit, gente, faz muita diferença. Bastou, sei lá, aqui em casa a gente sempre foi, assim, dia de sábado principalmente, ou na hora do almoço, tomar uma taça de vinho, ou de champanhe, alguma coisa. E aí, meu pai, ele às vezes não entende que eu tô fazendo dieta e fica me oferecendo a taça e parece que eu sou uma educada, porque não aceitei. Aí às vezes eu tomo uma taça, um vinho, ou com uma sobremesa, sei lá, qualquer negócio, e vou pro crossfit de tarde. Gente, a performance é completamente diferente. Ou quando eu saio com os amigos nessas festas de verão, aí você dorme tarde, cansa, bebe, come porcaria. Pra poder voltar pra rotina, não só a cabeça fica tentada, fica fraca, né, pra quem você quer voltar a comer porcaria, mas os resultados, a performance mesmo no exercício fica ruim. E eu, essa sensação é mais frustrante ainda do que a sensação de engordar de novo. Isso é ruim mesmo. E aí, pensando nessas coisas, é que eu tô tentando melhorar. Fiz o detox, compartilhei com vocês, adorei o resultado. Tô tentando manter, porque não tem jeito, gente. Fica aceitável mesmo. Que hoje a gente tem mais acesso às informações. E que isso é a capa que ajuda a gente a comer melhor mesmo. É mais caro. Eu lembro que uma menina comentou isso, não. Uma madame comentou isso. Tipo, ai, por que fazer dieta é tão caro, né? Eu brinco, a gente fica magra, mas fica pobre também. Porque é muito caro ainda. Em relação às outras coisas, são bem mais baratas, né? Você comer uma salada na rua, É bem mais caro do que você sentar e comer uma coxinha. Mas nem tudo na vida vem de graça, né? Quase nada vem de graça. Então a gente tem que fazer esforço. Aí eu, enfim, queria falar com vocês mesmo isso. De por que que eu parei de fazer. E por que provavelmente agora as coisas vão aparecer. Novamente no blog. Mas eu queria que vocês entendessem muito assim, Que isso é muito reflexo da minha vida mesmo. Fico morrendo de medo de dar Dica do que fazer, do que comer, talaná. E vocês lavarem isso muito a sério. No sentido de... E ignorarem o fato de que cada corpo é de um jeito. Então não tem muito... Não tem muito assim, O que funciona pra mim necessariamente vai funcionar pra você. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente fica numa vida de patrulha do nada. Tipo, ai meu Deus, vou engordar. A questão é muito menos engordar e emagrecer. E muito mais... Tô saudável ou não tô. Tô feliz ou não tô. Tipo assim, eu não tenho pretensão de ficar mais gérima. Sabe? Nunca foi a minha porque... Tá lá, eu não quero fazer esse esforço. Mas eu quero ficar mais magra. Quero ajustar algumas coisas no meu corpo. Embora eu também não seja neurótica. Eu era aquela menina na escola Que não era a mais magra de todas, mas... Também não tinha problema em usar o biquíni, sabe? No passeio da escola. Nunca deixei de fazer alguma coisa porque eu... Me achei gorda. Acho que nem na TPM. E eu achei isso importante. A gente não pode levar também isso a sério. Sabe? Faz o... Faz seu esforço. Faz sua parte. Mantém os exercícios. Tenta escapar o mínimo possível. E vai ser feliz também. Vai. Eu tenho uma... Eu tinha... Eu conheci uma menina uma vez no intercâmbio. Que ela não comia nenhuma porcaria. Comia, tipo... A gente ia comer McDonald's. Ela ia na loja do lado. Eu comprava um suco. E... Comia salada. Enfim. Mas... Tipo assim. Ela não me parecia... Eu sou erradíssima. Mas ela não me parecia feliz e satisfeita, sabe? De sempre abrir mão de comer... O que todo mundo tava comendo pra manter um corpo. Eu achava ela meio neurótica. E embora eu também tenho... Eu tenho... Outras amigas. Uma até que não mora aqui. Que ela é super feliz mesmo. Eu nunca vi a pessoa fazer... Assim... Escolha com tanta facilidade. Escolha saudáveis com tanta facilidade. Eu brinco que eu me inspiro muito nela. Porque... Ela não gosta mesmo de porcaria. Ela não foi acostumada a comer. Então estranha toda vez que come o corpo. Estranha. Isso é legal. Acho que a gente tem que fazer muito... O que a gente tá afim. Mas sim apacalhar, né? Tem gente que eu também conheço. Que fala assim... Ah, eu sou gorda mesmo. Vou comer e tal. E no fundo... No fundo você vê que a pessoa tá triste. Porque ela não tá no corpo que ela desejava. Muito menos porque o corpo... Porque são as... Muito menos porque é o corpo que as pessoas vão olhar e dizer... Ah, aquele corpo não é tão legal. E muito mais porque ela se viu no espelho. E não gostava, entendeu? Ela se vê no espelho e não gosta. E... Eu penso muito nisso na dieta. Tem que fazer alguma coisa. Chegar no objetivo que te satisfaça. Eu acho também que a gente não pode ser assim... Tão radical... Nesse negócio de ter a vida saudável. É... Eu sigo vários perfis fitness no Instagram. E... Eu sigo muito mais pra poder... Sigo muito mais pra poder me incentivar do que pra levar aquilo a sério, sabe? É... Tipo assim... Tem várias meninas ali no perfil, tipo Gabriela Pugliese e tal... Que elas ganham dinheiro pra isso. Então se elas postam um vídeo malhando de manhã, de tarde, de noite... É porque elas precisam produzir conteúdo... Pra manter aquele trabalho. Então às vezes a gente acha que ela tá malhando três vezes no dia... Tipo não para nunca. Só come coisa light e tarará. Mas não é, sabe? Ela tá só fazendo o trabalho dela. Que a gente acha que na nossa realidade... É... A gente tem que fazer a mesma coisa. E aí também a gente tem que ser muito real com... Com... O nosso corpo, sabe? Eu fico tentando... Eu olho assim em corpos limpos, tipo... Aquela de Giovanna Evan, que... Fiora Lamatez, sei lá... Esses são dois corpos que eu acho fenomenais. Mas são corpos que geneticamente, assim... São totalmente diferentes do meu corpo. Eu olho, eu acho lindo, me inspiro. Mas eu nunca vou... Tipo, não é que eu nunca vá chegar lá. Eu teria que fazer um esforço absurdo, muito grande. Muito fora de proporcional pra eu chegar num corpo daquele... Saindo de um corpo como o meu. Que é mais brasileiro mesmo, sabe? Com quadril e tudo. Então, assim, a gente tem que levar menos a sério o que a gente vê na internet. E usar mais como inspiração do que como problema. Aposto que ninguém ali tá fazendo nada pra ser problema na vez de ninguém. E cada um ali tem seu dia de meu almoço, de TPM. Sua vontade de jogar tudo pro alto. Então, tenhamos paciência com as pessoas. E com a gente mesmo. Acho que uma das coisas mais difíceis da dieta... É esperar o resultado. Gente, como isso é chato, né? A gente faz uma semana de dieta com um esforço tão... Principalmente a primeira semana. Ou a primeira semana, tipo, da dieta. Ou a primeira semana que a gente volta. Depois já vai calhar no final do ano. Então a gente faz aquela primeira semana um esforço descomunal. Sem resultado algum. Porque... Nessas horas a gente queria ser homem, né? Pra ter o resultado bem rápido. Mas não tem. Eu, pelo menos, assim... Tá, um detox é uma coisa super rigorosa. Que é, obviamente, do resultado de uma semana. Mas da dieta, dieta mesmo. Normal. Eu demoro um mês, um mês e meio. Pra visualmente me sentir mais... Assim, eu, de imediato, me sinto mais fina. Mais leve. Mais magra. Mais ver mesmo. Tipo, ver resultado. Quando, sei lá, me olho no espelho. Boto um biquíni. Eu vou botar uma roupa e ela tá um pouquinho mais solgada. É pelo menos um mês, um mês e meio. E, gente, como é que mantém? Bom humor. Até lá. Eu fico muito mamorada, né? É engraçado. Eu fico mamorada quando eu vou começar a dieta. Quando eu percebo que eu tenho que começar uma dieta. Ou voltar. Ou que eu tô avacalhando muito. Saindo muito. E tá começando a engordar. E eu fico mamorada no início da dieta. Mas eu juro que eu sou uma pessoa legal. O pobre do Daniel sofre. Sei que tem gente que tem muita facilidade de emagrecer, né? Eu não sou uma delas. Mesma. E eu convivo com muita gordura. Gente, eu acho que eu vou filmar um dia. Fazer um vlog. Ai, desculpa. Eu acho que eu vou fazer um vlog um dia. Da minha semana da dieta. O que vocês acham? Eu vou filmar o tanto de gordice que tem nessa casa. Sério. A gente não tem noção. É Coca-Cola. É bolo. É sobremesa. É brigadeiro. É bono. É... Fritura não tem muito. De vez em quando. Mas fritura não tem mesmo não. A gente ama muito a tortura. E é difícil, né? Fazer dieta com... Quando as pessoas ao seu redor não estão fazendo dieta. E a casa é com criança. Então tem muita... Besteirinha. Acho que eu vou botar um branquinho aqui dentro. Só pra dar uma clareada. Acho que eu tô pronta. Enfim, meninas. Falei muito. Me maquiei pouco. Fiz as duas coisas certas. É difícil isso. É... Ficou fazer uma maquiagem bem levezinha. Porque é uma foto... Ainda com clima de verão. Minha ideia é não aparecer maquiada mesmo, não. Só pra também não ficar com cara, né? Lisa. Na foto. Enfim. Maquiagem feita. Conversei muito. Falei pelas cotovelas. Dieta. Falei mil assuntos, gente. Espero que eu não tenha ficado meio perdida. Nisso tudo. O vídeo vai ficar um pouquinho grandinho. Porque não vai ter muito como editar. Porque eu falo de início ao fim. Mas eu espero que vocês gostem da maquiagem. E... Principalmente do assunto que eu trouxe. É... Eu adoro quando vocês reparam que alguma coisa tá faltando. Óbvio que eu não quero que falte nada. Nunca no blog. Mas eu gosto quando vocês falam. Poxa, eu tô sentindo falta disso. Porque me ajuda a manter o blog do formato que fique bom pra nós duas. Ou pra todas nós. É... Falei um pouquinho pra mim o que vocês acharam do tema saúde. É... Que tipo de posto vocês gostariam mais de ver. É... Sobre essa ditadura de todo mundo agora é sem glúten, sem lactose. É... Como é a relação de vocês com a dieta. Eu já fiz de tudo que vocês imaginarem. Até remédio eu já tomei. Me arrependo profundamente. Porque eu fiquei super magra. Mas engolei tudo depois. Porque não mudei a cabeça. É... Enfim, de exercícios, soluções legais, lanchinhos legais. Me contem como é a relação de vocês com o corpo. E com a saúde. E com dietas. Tá bom, meninas? Um beijão. Tchau. 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 Tchau.